Terapeuta, você utiliza o ponto E41? Eu sou Aldemir e eu ensino profissionais da saúde a tirar dor osteomuscular do seu paciente. Dê o seu like aqui e siga o perfil para você sempre receber conteúdos relevantes. Ele é o ponto de tonificação, o ponto fogo e também o ponto rio. O E40 clareia os olhos e a mente, extingue o calor, extingue o vento e retira a resistência do meridiano do estômago. Ele é indicado para edema e dor no tornozelo, atrofia muscular, comprometimento motor, cãibras, dor e paralisia nas pernas, epilepsia, constipação, olhos de faces vermelhos, edema na face, catarata, conjuntivite, dor e distensão abdominal, vertigem, dor de cabeça frontal, inquietação, tédio, angústia. Gostou dessa dica? Comente aqui embaixo que eu farei mais conteúdos desse para você.